Bom dia turminha, bom dia, bom dia, bom domingo a todos que eu quero aqui desejar Passada nas ruas, ruas, cidade que é acima de dentro 8 de outubro, amanhã é 10 e assim sucessivamente E a gente tá pedindo proteção a Deus, saúde e o rush da gente correr atrás Deixa eu dizer que o rush é besteira Eita domingão Olha o capoeirista Vai pras capoeiras A gente pega logo aqui na principal, em seguida passaremos ali Onde se instala a Feira Livre Realizada todos os sábados aqui Ontem a gente tava na Feira Livre de Solanha Registrando imagens da Feira Livre em Solanha, Paraíba Mas vocês ainda não assistiam, conferem e ficam à vontade Vídeos ao top 15 minutos de feito Vídeos embarcando, elaborado Rapaz, me surpreende com a Feira Livre em Solanha, viu? Tá achando que era pequena? Bem maior Bem maior O Carlos disse que ficou com vontade de ir todo sábado Todo sábado ela vai estar lá agora, vai abusar eu Tá abusando já Deus que sabe quer ir de novo, sabe? E agora? Nossa primeira vez na Feira Livre Nossa primeira vez na Feira Livre em Solanha É que nem nem conhecem mais coisas, né? É É Exato Levanta para o histórico, né? O histórico de vida A história de vida O principal presente de uma pessoa Onde foi Aconteceu o desfile cívico aqui em aloção aos 64 anos de evocipação política Dia 30 E o canal estava aqui registrando imagens O desfile cívico Também registrando imagens do desfile cívico Dia 7 de setembro em Logradouro Nosso distrito Logradouro Depois a gente vai entregar a atualização para vocês do campo de futebol Um dos maiores da região sendo construído no distrito Lá em Logradouro Olha o senhorzinho amolando a faca, Carlos olha Amolando? Ficou amolada? Ficou amolada? Ficou amolada? Ficou amolada? Ficou amolada? Ficou amolada? Gão ai? Ficou amolada? Ficou amolade? Ficou amolada? Ficou amolada Pegando carona aí Manhazinha ensolarada Olha o menino na calça de burro Araruna Ah Carla, bem lembrado Vou entregar a atualização agora do portal Na sede para Araruna Já que estamos por aqui, bem próximo Por que não aproveitar E ir lá no portal, né A construção ali na saída Para Araruna Já agora ficou venenosa Pelo menos Vamos lá galera, vídeozinho diferente hoje, saída pra Ararona, bem próximo ao post aqui. Domingão, Domingão, vamos parar ali na piscina, tomar um banho de piscina, uma cerveja, escuta a música, procurar os bar agora. Uuuu! Vamos sorrir! Cheio, Mare! A ventania! Azul pra quase arroz do Rarama! Olha os pés de árvores aí, tudo irritado. O vento, o vento forte. Valeu galera, vou encerrar, não, vou dar uma pausada e em seguida eu volto com vocês gravando as ruas. Esse videozinho eu vou fazer em específico aqui do portal, beleza? Em seguida eu postarei aí, tamo junto, as galinhas. Voltando do portal, da saída pra Ararona, voltando já, gravamos um videozinho específico ali no portal. A gente prometeu e hoje, 8 de outubro, entregando a atualização do portal, beleza? Em seguida eu postarei, tamo junto. Espera aí! Se não ativou o sininho, ativa o SAMU, cara! Olha o SAMU! Tá sendo reformado aí também, viu pessoal? Tão fazendo uma reforma aí no... Não pode existir a venecimento. A unidade aí do SAMU. E vai ser inaugurado também, pessoal. Quando for inaugurado, se Deus quiser, a gente vai entregar a atualização pra vocês. Então fica legal! Simbora! Simbora que o sol tá quente! E tá ficando de novo. Será que o vento não tá forte, olha? As galhas aí, as folhas do pé de cajuzinho. Pé de caju ali, fica bem próximo do posto. Olha onde as folhas estão se encontrando aí, depois que voa. A ventania! Abraçar Adriano, tamo junto. Abra circuito lá em queimadas Tamanhão de circuito Seu filho do Izerreque Solzinho agora deu uma esfriada A gente pegou o vídeo ali na saída para Solane Veio na saída para Araruna O sol de Torá A gente parou Gravou o vídeo do portal no sol também 7 minutos de vídeo No sol O sol veio dar uma esfriada agora Só para você ter uma noção Como o sol está quente Tamanhão de circuito 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 10 horas da manhã Tamanhão, viu pessoal Próxima das 11 Acredito que seja 10 e 40 por aí Tamanhão de circuito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até o próximo vídeo, se é assim, nosso criador, nosso Deus nos permite. E a galera que quiser dar uma força para nós com a doação Pix, está passando a chave Pix aí na tela, pessoal. Passa uma doação para o nosso canal. Está ajudando grandão. Tamo junto? E ato eu.